Olá, hoje eu vou contar para vocês uma história bem legal. O nome da história é Fogo no Céu, de Mary e Eliardo França. O bode encontrou com o rato. — Foge, rato! O céu vai pegar fogo! O rato falou com a pata. — Pata, foge! O céu vai pegar fogo! A pata contou para o galo. — Galo, foge! O céu vai pegar fogo! Fugiu o rato. — Fugiu o bode. — Fugiu a pata. — Fugiu o galo. — O bode encontrou sabe quem? — Encontrou uma coruja. — Coruja, foge! O céu está pegando fogo! — Foge, foge! O fogo vai pegar na mata. — Foge! A coruja ficou lá paradinha, paradinha. Olhou para o céu. — Uh! Uh! Pensou um pouquinho. — Uh! Uh! — E descobriu o que é que estava acontecendo. — E a coruja disse para todo mundo. — Ah! O céu não está pegando fogo, não! O fogo é um balão de São João. — Vamos fazer assim. — Vamos derrubar o balão. — Apagar o fogo, porque não pode pegar na floresta. — E vamos fazer uma festa! — E eles foram lá. — Todos os bichinhos juntinhos. — Derrubaram o balão. — Apagaram o fogo. — E todos bem juntinhos. — Deram vivas a São João. — Cai, cai, balão. — Cai, cai, balão. — Aqui na minha mão. — Não cai, não. — Não cai, não. — Não cai, não. — Cai na rua do sabão. — Cai, cai, balão. — 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 Cai, balão. Obrigado.